E falando em trânsito, a gente já noticiou várias vezes aqui no SCC News acidentes na BR-282, muitos deles com vítimas fatais. É uma rodovia muito importante no estado e a segunda onde mais acontecem acidentes. Agora, os pontos mais perigosos da rodovia vão ganhar uma terceira faixa, o que promete trazer mais segurança. As obras já devem começar no ano que vem. Olha só. Quem passa pela BR-282 conhece bem a situação da rodovia. Faz 15 anos que eu transito nessa BR ali, já presenciei bastante acidentes. Já presenciei até aquele acidente do cantor que faleceu agora no acidente de ônibus, teve um acidente de moto, entre outros. Faz uns 15 dias agora que morreu uma senhora ali que ela faleceu também. Foi acidente entre uma carreta e um carro. Quem não costuma transitar por ela, também está por dentro. Dois acidentes e quatro mortes na BR-282, isso em menos de 24 horas, gente. Um grave acidente que aconteceu na tarde de hoje na BR-282 em Águas Mornas, na Grande Florianópolis. Olha, um grave acidente de trânsito na BR-282 em Palhoça. A BR-282 é a segunda rodovia onde mais acontecem acidentes no estado. De 2011 a 2020, foram 23 mil colisões com mais de mil mortes. Só neste ano, até outubro, foram 983 acidentes, com 1.121 feridos e 76 vidas perdidas. A rodovia corta Santa Catarina de leste a oeste. Começa em Florianópolis e passa por cidades importantes, como Lages, Joaçaba, Xancherê e São Miguel do Oeste, até chegar em Paraíso, cidade fronteira com a Argentina. A rodovia é caminho para boa parte da produção agrícola que vai para outros países. A Federação das Indústrias Catarinenses, com o DENIT e a PRF, chegou a lançar o projeto BR-282 mais segura. Um levantamento dos pontos mais perigosos da rodovia, com orçamento para investimentos nos trechos mais críticos. Quem é usuário da BR-282 sabe muito bem que num aclive, muitas vezes você fica, se tem um caminhão ou um comboio de caminhões, a sua velocidade reduz, você tem que acompanhar o comboio sem condições de ultrapassagem. Aí é o que acontecem os acidentes. Muitas vezes as pessoas ficam inquietas e fazem ultrapassagem em lugares não indicados para isso. Com o pedido de alternativas por parte da população e das autoridades, agora obras devem melhorar a fluidez no trânsito na rodovia. Os pontos de maior movimento, onde mais acidentes acontecem, vão ganhar uma terceira faixa, especialmente entre Florianópolis e Lages. É uma alternativa enquanto a duplicação total não acontece. Seria muito difícil nós conseguirmos, neste momento, a duplicação da BR-282. Haja visto que nós estamos com as obras andando em passo de tartaruga, propriamente dita, na 470, na 280, na 163, na 285. Nós iríamos abrir mais uma frente, as obras não iam acontecer e a população ia se frustrar. O valor total da obra da terceira pista gira em torno de 180 milhões de reais. Ela deve começar no primeiro semestre do ano que vem, com processo licitatório. Deve contar também com investimentos do Estado e pode durar de três a quatro anos. Essa obra não é difícil de fazer, não é cara, é perfeitamente possível e viável, tem a determinação já do governo federal em fazer, portanto, só cabe agora nós nos entendermos aqui entre a Assembleia Legislativa, o governo do Estado e também o governo federal para fazermos um convênio de cooperação e, certamente, no início do ano que vem, ou no primeiro semestre ainda do ano que vem, começar a obra. Uma segurança que os motoristas catarinenses esperam há muito tempo. Uma rodovia perigosa, sinuosa, né? Mais do que na hora. Uma rodovia perigosa, sinuosa, 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 sin